Eu acho que muito empreendedor morre com o produto na mão, né, porque não lançou ele, porque não testou ele, né. Eu sou, assim, eu tenho uma frase comigo que eu falo sempre, é lance logo ou morra, né, então lance o mais rápido possível ou morra com aquilo na mão. Olá pessoal, bem-vindos todas e todos ao segmento Innovation Experience aqui no Digitalks Now. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, inovação e investimentos. O nosso convidado é o co-founder e CEO da Etos, o André Patrocínio. Boa tarde, André. Boa tarde, boa tarde, Carlos, Leonardo, uma ótima tarde a todos. Legal, olha pessoal, o André é um da Etos, né, uma das maiores plataformas de marketing da América Latina. Hoje ele é atualmente Executive Director na LocalWeb, polonista da CBN, palestrante internacional, especialista em marketing digital. Tá grande aqui a descrição, André, olha, conselho, faz parte do Conselho dos Profissionais de Propaganda e também é investidor anjo. Esse é o currículo aqui do André Patrocínio, nosso convidado hoje. No episódio de hoje, a gente realmente vai falar sobre a carreira do André, conhecer histórias sobre o crescimento da Etos, que chamou a atenção ultimamente da LocalWeb, que fez a aquisição do negócio. O meu nome é Leonardo Silva, eu sou sócio fundador da Vistartup, junto com o meu sócio aqui, o Carlos. A gente vai conduzir esse tema aqui no Digitalks Now. Esse será o primeiro quadro do segmento Innovation Experience, onde a gente vai sempre abordar temas ligados a empreendedorismo, investimentos em empresas em estágio inicial, tanto startups como empresas da economia tradicional, sempre com bastante inovação, né? Fala aí, Carlos. Obrigado, Leo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos aqueles que nos estão assistindo. É um prazer estar aqui, nesse nosso primeiro episódio aqui da Digitalk. Lembrando a todo mundo que esse programa vai estar disponível aí no YouTube e no canal da Digitalk. Espero que todos gostem aí, conhecer um pouco mais a André. A gente vai curtir bastante essa entrevista com ele. É isso aí. Boa, legal. Bom, André, bem-vindo de novo. Bom, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória pessoal, né? Desde funcionário de empresa, os principais motivadores aí que te levaram a abrir, né? A sua agência de marketing, depois como empreender com a Etos, que, enfim, acabou sendo aí um produto da sua própria agência, né? Como é que era a sua visão na época? Como é que é a sua visão hoje, né? Após essa jornada aí tão intensa e interessante? Boa, perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Acho que vai ser um prazer. Acho não, né? Vai ser um prazer aqui ter esse papo com vocês, né? Poder contar um pouquinho dessa história, de como foi todo esse processo aí, né? Eu acho que eu preciso voltar lá atrás. A minha história meio que se mistura com a empresa, com a Etos, por exemplo, né? Então, eu vim de um bairro super pobre aqui, né? Do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Não se falava muito de startup, não se falava muito de digital, né? Mas eu comecei aí trabalhando, né? No mercado de trabalho, eu comecei como telemarketing. Então, eu atendi ali o telefone o tempo todo, reclamação de cliente, reclamação de cliente. E isso sempre foi uma forma onde eu consegui aprender muito sobre pessoas, sobre tecnologia, sobre como ajudar as pessoas com tecnologia, né? Então, isso me trouxe uma bagagem interessante, né? Depois disso, né? Depois de trabalhar numa empresa de telemarketing, eu passei num concurso dos Correios, né? E aí, eu fui trabalhar num caixa dos Correios ali, recebendo carta e postando no início ali também do e-commerce, né? Onde o e-commerce estava começando já a vingar. E isso também começou a me trazer alguns insights, né? Onde as empresas ainda estavam gatinhando no ramo do digital, né? Elas começavam a vender, estavam vendendo ali muito ainda mercado livre, né? Alguns marketplaces, assim. Mas ainda não tinham seus próprios e-commerce, né? Não tinham suas próprias lojas virtuais ali. E eu sempre muito fuçado nessa parte de tecnologia. Sempre aprendi bastante, né? Busquei bastante esse conhecimento sobre tecnologia, sobre digital, né? E aí, com o tempo, eu aprendi, né? Fui aprendendo a criar site, criar um e-commerce, a programar, desenvolver, né? E aí, quando eu entendi que eu estava numa empresa que era um meio onde eu conseguia encontrar outras empresas que estavam começando a entrar no digital, e eu estava ali, provavelmente, com um produto na mão, né? Sabendo ajudar essas empresas a entrarem de uma forma melhor no digital, eu comecei a prospectar esses clientes que iam até o correio. Então, o cara vendia no mercado livre ou alguma coisa ali. E eu perguntava pra ele, mas você tem uma loja virtual própria também? Você sabe que você pode ter um canal de venda próprio, né? E aí, em algumas ocasiões, eu conseguia fazer a venda ali. E era três turnos ali, no mínimo, né? Era correio, era trabalho, era casa, era tudo, estudo. Que ano foi isso, André? Isso foi anos 2000, mais ou menos. É o começo do ponto com, né? Isso, exato, exato. E aí, pegando esses clientes, né? Eu comecei a me aperfeiçoar exatamente no atendimento de outras empresas e entender as dores dessas empresas no processo de digitalização que estava começando também, né? E por e-commerce, sites, estar muito ligado a marketing, eu também acabei indo muito pra isso, né? E aí foi onde eu me formei, né? Então, eu me formei em marketing, em publicidade, me especializei em marketing digital e em tecnologia, voltando exatamente a essas necessidades que eu encontrei lá atrás. Comecei a trabalhar sem informação, sempre estava ali focado no estudo de desenvolvimento, programação mesmo. E com essas entregas, né? Com esses clientes que eu comecei a conseguir ali, chegou um momento que eu já estava conseguindo pagar as minhas contas sem necessidade do salário do Correio. E foi aí que eu saí. Bom, cheguei ali ao mesmo salário que eu ganhava no Correio, então agora é hora de eu focar aqui, né? Focar na minha própria empresa. E aí que nasceu a minha agência, né? Então, eu deixei de ser um freelancer, né? De só prestar o serviço ali para os clientes que estavam ali no... Que eu atendia, que eu prospectava sentado no balcão. E comecei a empreender, né? Zero conhecimento de empreendedorismo, zero tudo, né? Foi garra e coragem mesmo. E com o tempo eu fui também entendendo muito como que era o punk, né? Esse negócio aí de empreender, né? Como era difícil, né? Então, um mês você tinha o dinheiro, você conseguia pagar suas contas, o outro não. Então, um mês você vendia, o outro não. Aí entra recesso, aí... Puta! Essa loucura, né? E eu, né? Que passei num concurso, que estava ali trabalhando de uma forma, teoricamente, né? Confortável, né? Com segurança, não. Com segurança do concurso, né? Que todo mundo almeja aí, né? Me vi nessa situação, né? Mas com a agência eu consegui, né? Evolui. Logo depois entrou um sócio para complementar as minhas skills, né? Então, acho que isso também é muito importante na construção de uma startup, de uma empresa, né? É você identificar sócios bons, interessantes, que vão te ajudar realmente, né? E que vão completar aonde você falha, né? Onde você tem alguns deficits ali. E com a entrada desses sócios, a gente começou a crescer mais também, porque a gente conseguiu dividir mais as demandas, né? E aí a agência chegou a um momento que começou a crescer, crescer, e o marketing e o digital começou a mudar também, né? Quando a gente começou, o site, ele era super importante, né? Você ter um site, ele era, assim... Se você não... Tinha até alguns slogans, assim, a gente até usava, se você não tem um site, você não existe. Isso já era em 2005, mais ou menos, talvez, ali, né? E aí a gente tinha, né, esse slogan aí, a gente vendendo a criação de site, né? Colocando as empresas no digital. E as coisas começaram a mudar com a entrada das redes sociais, né? As redes sociais começaram a absorver um mercado ali, primeiro usando profissionalmente, primeiro o Facebook, né? Depois começou o Twitter, Instagram. E a gente enxergou um caminho para... Antes também, que não tinha, não era tão... Não existia a profissão de social mídia, por exemplo, como tem hoje. E aí a gente começou a oferecer para os nossos clientes, ó, beleza, agora você tem o site, mas você está presente nas redes sociais, né? Você está divulgando que você tem um site? E aí a gente começou a abraçar, né? A gerenciar as redes sociais dos nossos clientes. Chegou num momento, né? Que a gente tinha uma quantidade razoável de clientes e a gestão de redes sociais, ela é muito diferente da criação de um site. A criação de um site, eu crio ele, desenvolvo ele, hospedo ele, e só vou precisar mexer nele de novo se tiver alguma alteração. Nas redes sociais já é diferente, eu preciso mexer ali todo dia, né? Todo momento. E isso cria, querendo ou não, um gargalo na operação, né? E isso aconteceu com a gente, né? Então a gente foi aprendendo tudo isso na marra mesmo, né? E quando a gente conseguiu, né, entender como funcionava, e já com, né, não conseguindo mais atender cliente, aí chegava um novo cliente, você não tinha equipe suficiente pra atender ela, aí se você aumentasse o FII que esse cliente tinha que pagar, o cliente não pagava, então ficava, né, chegou realmente num gargalo. E foi aí que a gente entendeu que a gente precisava de alguma coisa pra nos ajudar a entregar mais performance, a entregar mais, a disponibilizar mais tempo pro nosso time, pra que a gente conseguisse gerenciar as redes sociais de uma forma muito mais estratégica e não ficar ali só postando, só criando conteúdo, né? Uma ferramenta que trouxesse mais produtividade pra que você possa ficar no conteúdo e na estratégia dos clientes. Pro nosso próprio time, a princípio internamente. Esse insight foi uma dor própria. Dor própria. E aí que surgiu a ideia dessa ferramenta. Exato, surgiu a ideia. Esse é um dos pontos, viu, André, que a gente sabe, assim, né, que o empreendedor, assim, ele tem, a maioria dos empreendedores, né, ele tem essa conselha, ele olha pra um caso de sucesso como o seu e ele fala assim, né, pô, ele já tinha todas as respostas, né, ele já sabia qual era o caminho. E tem uma frase bem conhecida do Steve Jobs, né, que a gente só consegue ligar os pontos em histórias que já passaram, né? Exato. Quando já aconteceu, a gente, né, connect the dots, né, liga os pontos naquilo que já aconteceu. Aí vem a pergunta, né, você já tinha essa visão quando você começou o negócio? Não. Você foi acompanhando os movimentos do mercado, dos clientes e se posicionando. Exato. Exato. Se a gente for avaliar mesmo as redes sociais como ferramentas de marketing profissionais, elas existem há nove anos, né? A Etos, ela tem seis hoje. Então, a gente foi evoluindo junto com o mercado e ainda é um mercado que evolui a todo momento, a todo instante, né? A gente, cada vez tem uma nova rede social, cada vez tem um novo mercado aí para a gente entender e compreender, né? Voltando, a gente, quando teve esse insight, né, de ter uma plataforma que nos ajudasse, né, a otimizar esse... Todo o nosso fluxo ali, todas as nossas demandas, a gente foi para o mercado primeiro procurar se existia alguma coisa que nos atendesse, né? E aí, cai naquela questão, né, do oceano azul, né? A gente não conseguiu encontrar nada que nos atendesse. Tinha algumas plataformas parecidas, né, Vale do Silício e tal, alguma coisinha gringa, mas nada que realmente atendesse o nosso mercado, o mercado nacional, que a gente sabe que é muito difícil, é muito diferente, né? E aí, a gente falou, puta, a gente tem desenvolvedor aqui dentro, que a gente fica desenvolvendo sites para os nossos clientes, que a gente desenvolve plataformas para os nossos clientes, vamos desenvolver a nossa plataforma. E aí, a gente desenvolveu a plataforma a princípio para o nosso... para uso próprio, para resolver uma dor própria. No decorrer do desenvolvimento, a gente já olhou e falou, puta, isso não vai ficar só para a gente, isso já vai ser aberto. Então, a princípio, ele era para ser só nosso, mas ele já foi lançado... quando a gente conseguiu colocar a mão para usar, ele já era disponível para o mercado. Que legal. A gente já colocou ele à disposição. É justo uma pergunta que a gente tem para você, viu, André? Porque a gente sabe, né, que, assim, o primeiro desafio aí do empreendedor é pegar um insight, transformar esse insight numa ideia, né? Uma ideia que tenha começo, meio e final, né? Que para em pé. Ele transforma isso num produto, um produto que tenha um P&L, né? Que tenha um valor agregado para o cliente, e depois esse produto vira um business, que foi o seu caso, né? E a maior parte das empresas, elas não vão adiante porque elas lançam produtos ou serviços ou soluções que o mercado está interessado. O empreendedor acredita que o mercado está interessado, mas muitas vezes o mercado não está. Ele está. Ou uma fatia muito pequena do mercado está. E ele não conhece, né? Ele não tem uma aderência maior para que o negócio dele para de pé, né? Então, assim, como é que você, nesses movimentos, como é que vocês testaram essas hipóteses, né? Validaram esse modelo de negócio com os clientes de vocês? De uma ferramenta interna que vocês acham que funcionava, né? Como é que você fez a transição para isso virar um produto e um business para o seu mercado? Muito empreendedor tem realmente dificuldade em fazer isso, em provar essas hipóteses, fazer esses testes, né? Sim. É, eu digo mais, né, Leonardo? Eu acho que muito empreendedor morre com o produto na mão, né? Porque não lançou ele, porque não testou ele, né? Eu sou, assim, eu tenho uma frase comigo que eu falo sempre, é lance logo ou morra. Então, lance o mais rápido possível ou morra com aquilo na mão. O que a gente fez foi muito nisso, muito nessa pegada, né? A gente desenvolveu internamente, então a gente sabia que para a gente era aquilo, então a gente ia usar, a gente precisava usar daquele produto e com poucos ajustes a gente lançou para o mercado e entrou em alguns grupos, né? Onde a gente conseguiu fazer uma análise, uma pesquisa de mercado para entender se era a dor deles também, assim como era a nossa. Então, a princípio, a gente focou bastante, de uma forma bem lixada, em agências de marketing, assim como nós, porque a gente sabia que era uma dor nossa, então era uma dor desse nosso cliente também, de outras agências de marketing. E aí, com base nisso, a gente... Nosso MVP, cara, dá vergonha, assim. A gente olhar hoje, era um painel que você colocava lá e-mail e senha e já criava o cadastro, era isso. Mas permitiu valer a ideia. Com certeza, com certeza. A principal função de CNVP. Isso é um clássico, né? Se você não tem vergonha, se você não sentiu vergonha do seu MVP, você demorou para lançar, né? Está errado. Tem alguma coisa errada, né? Em que momento aí, André, vocês sentiram que vocês estavam aí já com um market feed, que o produto fazia, sentia para o mercado e que agora a pista aí se extendia para crescer e escalar? Cara, isso foi muito orgânico também, porque a gente já lançou o produto, nós lançamos o MVP gratuito, porém, tinha um botãozinho ali para comprar. A gente clicar, ó. É, tipo, se o cara clicar aqui, ele vai comprar. Mas se ele não clicar, ele vai continuar usando e a gente vai colher informações aí dele mesmo assim. E a gente entrou no mercado falando, ó, testa aí, grátis, usa aí, vamos ver, depois a gente conversa e tal. E aí, surpreendentemente, né, a gente, nos primeiros dias, a gente já começou a ter venda. A gente conseguiu ter 100 clientes, logo assim, de um dia para o outro, 100 usuários, né? E desses 100 usuários, a gente já começou a converter esses usuários que estavam ali de graça. Eles pagaram para usar a mesma coisa que eles teriam de graça. mas aí a importância, de novo, de você ter um MVP, mas que ainda assim você pensar em business, né? Você não esquecer completamente o business. Você focar em produto, claro, mas não esquecer da venda do business ali. E foi muito isso, né? A gente fez um MVP, mas ao mesmo tempo a gente falou, vamos colocar um botãozinho aqui para comprar, porque se alguém quiser sentir interessado, ele já vai comprar e a gente vai sentir no mercado. e a partir disso a gente viu que era realmente uma dor que o pessoal estava disposto a comprar. O nosso produto ele é super PLG, né? Ele é a partir de R$ 9,90. Você controla, hoje, né? Você controla todas as redes sociais num painel só. Antes a gente, no MVP, a gente começou com duas redes sociais, que era o Facebook e o Instagram apenas, né? Que eram as principais naquele momento. mas com isso a gente conseguiu identificar, sabe? As pessoas, os clientes, eles tinham interesse e mais do que isso, eles estavam dispostos a pagar aquele valor que a gente cobrava na época, né? E o valor também, né? Você identificar a régua de valor também é uma parte complexa, você tem que entender o mercado. A régua dos clientes. Exato, exato. Então, nesse período a gente colocou para uma parte da base um valor, para outra outro valor, para outro outro valor, até a gente chegar aonde que tinha uma conversão maior. Então, não é a gente que coloca preço no nosso produto, né? É o consumidor, é o mercado. Então, foi muito nessa linha que a gente foi crescendo, né? Nesse momento que vocês tinham acertado, acertaram aí o Promo Market Fit, pararam de pivotar e começaram a escalar o produto, trazendo, convertendo clientes, pagantes. Aí, a composição da tua equipe de sócios, já estavam todos completos, só entraram novos sócios? Como é essa parte da história? Toda completa. Na verdade, a gente, pela agência, era eu e mais um sócio, com a plataforma a gente trouxe um outro skill, né? Que era o de desenvolvedor mesmo, né? Um desenvolvedor mais parrudo ali para poder desenvolver o produto que a gente queria, né? Então, acabou que entrou um outro sócio, né? Que fez essa parte aí, cuidava da parte de desenvolvimento realmente que nosso CTO, né? Então, isso fez com que a gente tivesse também um crescimento acelerado de produto, né? A gente conseguia escalar o produto de uma forma rápida porque a gente tinha alguém realmente na operação ali, se dedicando realmente a ela, ao produto e aí a gente conseguiu, né? Escalar, crescer, né? E evoluir produtos nos contam um pouquinho de teos sócios. São quantos sócios? Sabe que nós na We Startup sempre procuramos equipes de empreendedores diversas. Como esse, que tem diversidade? Sim. Como vocês tratam essa questão internamente aí na Etos? Sim. Nós somos em três sócios, né? Eu fico na época, no início, fiz muita parte de business, então, de pesquisa, de análise, de gestão, para um PO, enfim, era todas as áreas aí praticamente, né? O Márcio entra como CMO, que é meu sócio da agência, ele entra ali para absorver a parte de marketing, vendas, e Bruno entrando na parte de desenvolvimento, de produto ali. Então, a gente acabou aqui abraçando todas as áreas mais necessárias. Então, foi muito nessa linha e a gente seguiu assim, Carlos, por um período até longo, né? A gente já com uma quantidade legal de clientes, já faturando, já com o break-even alcançado, né? A gente alcançou o break-even muito rápido, mas a gente ainda assim, com a única equipe da Etos era esses três sócios. Então, a gente sempre dessa forma super enxuta, crescendo de forma orgânica e buscando, sabe, esse controle de caixa, né? Isso, pra gente, sempre foi muito importante, né? A gente nunca teve a intenção, até por conta da época, do momento, do mercado, de buscar investimentos de fora, naquela época, por exemplo. Em que ano que você estava aí, já? Isso foi em 2015, 2015. E aí, a gente tinha uma filosofia de total independência, né? De crescer organicamente. É a startup camelo, né? Então, tem a unicórnio e a camelo. A gente sempre, puta, é aqui, né? A gente gosta da camelo também, né? É, é. Não, é isso. Nossa, a diferença da casa aqui. Perfeito, perfeito. Eu também, cara, eu também. Então, a gente sempre teve essa visão de controle, de gestão, né? Muito bem feitinha, pra que a gente não tivesse problemas com caixa, conseguisse crescer de uma forma orgânica, onde a gente conseguia escalar tudo de uma forma, né? Bastante nivelada. Então, foi bem legal. Foi bem legal. E ainda hoje, a gente tem uma equipe enxuta, né? Hoje, a gente tem mais de 100 mil clientes e a nossa equipe, ela, se não me engano, a gente tem 55, 56 colaboradores. Ainda é uma equipe muito enxuta pro tanto de clientes que a gente atende, por estar num grupo, né? Hoje, com capital aberto, que é a LocalWeb. Então, a gente tem ainda, assim, uma equipe super enxuta pra isso. Legal. São os mesmos sócios, André, até hoje? São os mesmos sócios. Os mesmos sócios. sabem que, além do empreendedor que arranja produto e solução que não serve pro mercado, a outra taxa, vamos dizer assim, elevada de mortalidade é devido à falta de alinhamento, complementariedade e entendimento dos sócios, né? Ou seja, vocês aí conseguiram esse alinhamento e permanecem até hoje com ele, né? Eu acho também isso super importante, né? E pra gente, o relacionamento externo ao profissional foi super importante, né? Porque a gente já tinha, já se conhecia há bastante tempo por conta do outro negócio que nós temos, né? Que era a agência. Então, nós já se conhecíamos, já conhecíamos um pouco um ao outro. Então, a gente falou, pô, eu acho que dá, né? Eu acho que as ideias batem, tem um alinhamento fácil, pessoas, precisa ter uma compreensão, precisa ser, naturalmente, a gente precisa abrir mão de muita coisa, a gente precisa falar muita coisa, né? Então, acho que a escolha correta dos sócios, ela é super importante no processo todo, né? Então, concordo, concordo. Legal, fundamental, né? Um desafio que a gente vê, assim, muito constante é, assim, uma vez que você entra no mercado, tem um produto, tem um business, é estar-se à frente da concorrência ou estar à frente de você mesmo, né? Sim. De forma constante junto aos seus clientes. A gente também vê, tem muito negócio que começa legal e perde o embalo depois, né? Porque os fundadores e o business, ele perde a capacidade de inovar, né? De manter o seu produto, o seu modelo de negócio sempre à frente das necessidades dos clientes. como é que você e os seus sócios vocês garantiram aí que esse processo de inovação constante se manteve na jornada empreendedora de vocês? Cara, isso eu acho que faz total sentido porque precisa muito ter a mão dos sócios nisso, né? A inovação, ninguém conhece melhor o seu produto do que você mesmo, você é dono do produto, né? Eu acho que esse é um princípio básico. Quando a gente, quando eu olho, por exemplo, pra trás, na Etos, a gente sempre teve esse tato com o produto muito próximo, né? A gente dormia e acordava a Etos, né? A gente respira a Etos, né? Então, isso pra gente faz muito sentido quando é escolher aonde atacar, criar um roadmap que seja atrativo, ideal pro nosso cliente, né? Que esteja realmente conversando com o que o mercado pede, né? Então, pra gente, isso foi super importante. Eu sempre fiquei muito à frente do produto, né? E, ao mesmo tempo, eu também ficava muito à frente do relacionamento. E aí, quando você tem essa chavinha de ouvir o cliente e poder direcionar o produto, isso é, cara, é sensacional. Porque você consegue entender qual que é a dor do seu cliente e consegue pedir aqui, né? Pra executar essa dor, né? Vamos resolver essa dor. Então, se eu puder dar uma dica aqui, eu acho que é pro empreendedor, é ter essas duas áreas muito próximas, né? O relacionamento com o seu cliente, com o mercado e o tato com o produto, né? O direcionamento correto ali de produto. Acho que isso faz faz essa inovação acontecer a todo momento. E a gente, num mercado super difícil, né, cara? A gente, hoje, como eu já mencionei, a gente tem nove redes sociais integradas e cada rede social tem um termo diferente de uso, uma API diferente, cada rede social dá pau num momento diferente. Então, as necessidades de sustentação, inclusive, de um serviço como o nosso, que é praticamente um hub, né, de APIs, né, é um agregador aqui, isso, às vezes, até mina muito a inovação, porque você tem que direcionar muita coisa à sustentação, né? Então, esse sempre foi um gargalo bastante importante ali nosso, mas sempre foi um lugar que a gente sempre olhou bastante pra não deixar que isso acontecesse. Legal. E você acha que esse é um processo, vamos dizer assim, de disciplina? Vocês colocaram um processo interno, uma disciplina interna de olhar pra isso, numa estratégia PLG, né, que você mencionou, de constantemente incorporar essas questões, debater dentro de casa, escolher o que é desejo de cliente, o que é funcionalidade que o mercado tá afim de implementar? Como é que vocês... É difícil, né, materializar isso, viu? Às vezes a gente... Sim, cara. Mas como é que você não perde o tracking disso, né? É. Eu acho que tem que ter muito feeling também, né, do próprio empreendedor ali, de quem tá à frente. Eu acho que precisa ter esse feeling. Não é toda demanda que chegar até você que você vai conseguir executar, você vai conseguir fazer. Apesar da gente falar de roadmap infinito, né, mas ainda assim você não vai conseguir executar tudo. Então, você tem que definir prioridades, né? A gente é muito adepto à pesquisa, né? A gente sempre foi muito adepto a ouvir o cliente, entender e mensurar isso, não só de forma qualitativa, mas quantitativa também, né? Então, acho que essa linha ajudou bastante a gente, né? Então, criar, a gente criou esse processo, a gente usa esse processo até hoje, onde nosso time de suporte, de relacionamento que tem acesso hoje, né, que tá ali na linha de frente com o nosso cliente, que ouve o nosso cliente, ele tem ali um local onde ele vai gravar todas as solicitações dos clientes. Com base na quantidade de solicitações que esses clientes fazem, naturalmente, o roadmap é criado, né? Então, o roadmap não é criado por mim, né? Ele é criado pelos clientes de uma forma quantitativa e depois ele barra esforços, né? Claro, a gente precisa medir também os esforços de execução daquilo. Mas... A ETS é 100% focada no cliente. Com certeza, com certeza, com certeza. Acho que esse é o nosso diferencial, assim, né? A gente tem, né, necessariamente que ouviu o nosso cliente. Acho que isso é o primordial no negócio. Hoje, esse crescimento constante da ETS, essa reinvenção que você faz constante, esse crescimento que você faz constantemente nas funcionalidades da tua plataforma, todos esses insights vêm realmente do cliente. Ou seja, todos validados. Exato. Exato. A demanda já chega validada pra gente. A gente até pula alguns processos, né? Então, a demanda já chega validada pela nossa base de clientes, né? É uma aposta certa. Exato. 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 E a gente conhece muito o nosso mercado por fazer parte dele também, né? Então, a gente sabe exatamente qual que é as dores. Então, a ETS hoje, ela quase que deixa de ser só uma ferramenta de gestão de redes sociais e passa a ser um market switch. Porque a gente tem hoje ferramentas, por exemplo, de criação de landing page, a gente tem ferramentas de relatório, então, a gente tem ferramentas ali de SEO. Então, a gente começou a sair um pouco e tirar um pouco o foco somente em redes sociais para atender essas demandas que esses clientes tinham e que, às vezes, estava disseminada em várias plataformas. Então, o cara usava a ETS para redes sociais, usava uma outra plataforma para criar uma landing page para capturar leads, para fazer a gestão de contatos, usava uma outra para fazer uma análise de SEO do site dele, por exemplo, e aí a gente começa a agregar. E isso não sai do conceito inicial que foi a ETS, que foi agregar redes sociais, todas em um painel só, para otimizar tempo do nosso cliente. E a gente continua fazendo isso, só que não só em redes sociais, trazendo todo tipo de marketing para dentro dele. Muito legal. Um dos outros, vamos dizer assim, o terceiro fator que a gente costuma ver como bastante desafiador para o empreendedor é a falta de dinheiro. Esse é um... Está alto na estatística de por que as empresas quebram. Falta dinheiro no momento adequado, é um desafio bastante importante, a gente já acompanha aqui na sua jornada, começou bem antes desse ecossistema que existe hoje, com incubadoras, aceleradoras, grupos de investimento anjo, empresas como a nossa que democratiza o acesso às pessoas a esse tipo de investimento em empresas que estão começando e traz soluções de capitalização para o mercado. Hoje, você que também é investimento anjo, como é que você vê essa dinâmica, como é que você compara o que temos hoje no mercado com o período que você começou versus essa questão da gestão de caixa versus as necessidades do negócio? Como eu mencionei, a Etos, ela sempre foi, ela foi bootstrap, desde o início. A gente começou com um computador amarelo, que nem se usava mais computador amarelo, mas o computador era ainda aquele amarelo. Então, assim, André, desculpa, o que seria o computador amarelo? Eu não conheço. Não conhece? Aquele computador que era branco e fica amarelo com o dentro. Ah! Está bem belinho, então. Isso, isso. Então, a gente tinha, em algumas palestras que eu dou, eu mostro as fotos ali do nosso início, e era isso, cara, computador aberto, sem tampa, a gente não tinha realmente investimento, nós nunca colocamos um real do nosso próprio bolso, até porque nós não tínhamos na Etos, e nunca tivemos também investimento externo, né, terceiro. Uma das, o que fez a gente conseguir fazer isso, chegar até um exit somente dessa forma, foi, e crescer tanto, né, chegar aos 100 mil clientes somente dessa forma, foi muito a gestão, foi muito a questão de fazer boas escolhas, de otimização de marketing, de buscar skills ideais para o seu time, de ter essa filosofia de caixa, de startup enxuta, de um time especialista que você consiga fazer mais, né, do que, então, ou seja, se eu preciso de três pessoas para fazer isso, por que eu preciso ter dez, né, sendo que três consegue executar, e isso aconteceu nos primeiros anos, nos primeiros dois anos da ETS, ali a gente foi só entre os sócios e a gente já faturava, então, a gente alcançou o break-even com menos de um ano, né, então, isso é muito, muito importante. Porém, hoje, existe, claro, uma facilitadora, né, existe um mercado a favor que vai te fazer tracionar muito mais fácil, muito mais rápido, evoluir produto muito mais rápido. criação de produto digital não é barato, né, se você não tem, igual a gente teve, a oportunidade de conseguir trazer um sócio, um desenvolvedor, né, de conseguir desenvolver entre a gente mesmo, entre os sócios o produto, você vai precisar de um time, e naturalmente esse time precisa de investimento, naturalmente, se você não tem, não é especialista em marketing como agente, você vai precisar de investimento para contratar um especialista em marketing, naturalmente, você vai contratar uma agência em marketing, naturalmente, você vai precisar de investimento para fazer mídia, né, para divulgar seu produto. Então, a gente teve algumas vantagens e por isso, talvez, a gente conseguiu chegar onde a gente conseguiu chegar de forma 100% autônoma, aí, né, Bootstrap, mas hoje, a gente sabe, a gente tem conhecimento que não é todo mercado que é assim, não é toda, toda, todo quadro societário que consegue fazer isso, né, consegue abraçar todas essas frentes. Então, o investimento... Como você acha, André, na tua visão que a inovação pode ser financiada aqui no Brasil? Como você vê esse mercado de financiamento, de apoio ao empreendedorismo e à inovação aqui no Brasil? Brasil é um oceano azul ainda, né, cara? A gente tem mercados aí que já existem lá fora, né, e a gente ainda nem tá olhando, né, e como eu mencionei lá atrás, a gente é um, nós somos um mercado bastante singular, né, diferente do mercado estrangeiro, então, tem muita coisa que, apesar de fazer um puta sucesso lá fora, ele não consegue entrar aqui dentro, né, então, essa parte toda de inovação que a gente pode conseguir com base em investimento, ela é importante porque você vai ter, a gente ainda tem um mercado todo pra explorar, né, então, seja pro empreendedor se basear no mercado internacional, por exemplo, seja pra ele inovar aqui mesmo com consulta, com avaliação do próprio mercado, com entendimento das dores do mercado que ele quer atingir, mas com o auxílio de empresas como vocês, por exemplo, com o capital, consiga alavancar de alguma forma, isso potencializa muito, cara, mas muito mesmo o resultado, a entrega, a velocidade disso tá na rua, né, cara, de colocar esse produto pra rua e começar a vender, eu acho que... A gente, André, acredita bastante na startup que o financiamento não é unicamente o capital, a gente também entende que o conhecimento e o networking que as pessoas que aportam esse capital podem trazer para esse grupo de empreendedores, isso faz, isso pode fazer muita diferença, não, esse apoio, essa mentoria constante que os empreendedores podem ter, essa abertura de portas, de clientes aos quais os empreendedores consiguem chegar com mais facilidade, com o apoio desse grupo de investidores, como você vê, qual é a tua opinião do investimento anjo no estágio atual que está hoje aqui no Brasil, de venture capital de empresas que é o startup de crowdfunding, financiamento coletivo, o que você pensa a respeito? Eu acho assim, é super importante, super legal, né, cara, a gente conseguir enxergar isso, né, acho que é uma coisa ainda nova, né, que está acontecendo, mas que a gente já enxerga resultados, acho que vocês é muito melhor do que eu consegue passar isso, mas é super importante para o ecossistema como um todo, né, você ter empreendedores auxiliando outros empreendedores, né, então empreendedores conseguindo financiar as ideias de outros empreendedores, né, trazendo insights, ajudando ali na gestão, explicando ou mostrando dores ou processos que eles já sentiram, né, isso não tem preço, né. Esse exemplo que você colocou acontece de fato também na startup, empreendedores que levantaram capital através da nossa plataforma, terminaram participando em investimentos em outras rodadas que fizemos e apoiando esses novos empreendedores que fizeram rodadas com conhecimento, também com networking, essa comunidade, esse ecossistema que se forma é virtuoso, é muito legal. Exato, exato, concordo plenamente. Legal, sem dúvida. O André, qual que vem na sua opinião a próxima fronteira do marketing digital? O que vem depois das redes sociais? Essa só você pode responder. Cara, a gente tem, tá indo, né, pra um caminho, assim, meio que sem volta, né, a gente já chegou nele, né, cada vez mais o digital, ele vem trazendo inovação, vem, a gente tá olhando já o Web 3.0, NFTs, né, então a gente consegue enxergar já alguma coisa aí que possa, né, nos guiar, né, o próprio metaverso, né, onde o Facebook e algumas outras empresas já estão trabalhando. Naturalmente, eu acho que vai ser muito mais imersivo, né, do que é hoje. Então, eu não sei como ainda, né, mas, muito provavelmente a nossa forma de comunicação, né, que foi o principal motivo de existir as redes sociais, né, pra gente se comunicar a qualquer momento com pessoas que estão longe, né, foi por isso que surgiu as redes sociais e é por isso que ela deve continuar e deve evoluir, né, pra uma forma diferente de comunicação, né, e essa comunicação, ela, naturalmente, ela tende a ser, com a evolução de tecnologia, a ser muito mais imersiva, né, então, a gente, muito provavelmente, daqui a um tempo, a gente não vai estar fazendo, apesar de cada um estar num lugar, a gente não vai estar fazendo isso por uma conferência como essa, né, vai estar os nossos avatares dentro de uma sala conversando, né, então, eu acho que essa... Digitalks now no metaverso, essa é a sua... Exato, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, eu acho que essa linha, essa linha, eu apostaria bastante, né, dessa integração entre todas as mídias, querendo ou não, a gente vai passar por um caminho aí da Web 3.0 um pouco mais turbulenta, porque a Web 3.0, ela tem os seus prós e contras ali, então, a gente vai precisar aprender, né, a trabalhar com ela, mas eu acredito que vai ser muito nessa linha, né, nessa imersão, né, e essa interação entre as pessoas aí de uma forma muito mais transparente. Se você tem que dar rapidamente dois, três conselhos para empreendedores que estão começando, e quais seriam eles, André? Cara, a primeira coisa é focar no produto, né, eu acho que se você não tem um produto, eu não falo focar para lançar, né, eu acho que, primeiro, lembra da frase, né, lance logo ou morra, né, eu acho que é essa frase, mas eu falo focar em produto, em qualidade, em entender a dor do seu cliente, né, com base no seu MVP, então, coloque ele para rodar, não fica fazendo análise antes de soltar ele, solta para o mercado, pega teste, faça pesquisa de mercado com o seu MVP, você vai conseguir ter insights muito melhores aí, né, muito mais efetivos do que ficar fazendo pesquisa, perguntando, sem algo na mão, sem algo tangível para o consumidor, é muito difícil para o consumidor enxergar o que você está falando, isso está na sua cabeça, então, se você não colocar isso para o cara testar, fica difícil. O outro ponto, eu acho que é dar uma atenção importante no marketing, né, naturalmente, né, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu segmento, mas a gente só conseguiu crescer por conta de marketing, né, a gente precisa, querendo ou não, depois que você tem um produto, divulgar esse produto, então, são duas linhas que eu colocaria aí como dica para ter um foco, uma atenção importante, né, produto e marketing, acho que é basicamente isso. legal, muito bacana, o papo está ótimo, mas estamos praticamente aqui no final do nosso tempo, eu tinha muita coisa para te perguntar ainda, a jornada em problema é cheia de desafios, né, a gente passou aqui no programa de hoje por algumas questões como fit com o mercado, alinhamento entre sócios, capital disponível para fazer o negócio escalar, que se a gente soma é praticamente 70% dos problemas, né, ou das razões pelas quais os negócios não prosperam, né, quem está assistindo hoje aqui deseja empreender e inovar, tivemos uma aula, né, baseada em fatos reais aqui, em depoimento real de André, que além de fazer tudo isso, ainda tem concorrência, tem risco de mercado, tem conjuntura, ou seja, tem uma série de questões, nós, na U Startup, a gente tem plena convicção de que capital na hora certa, conhecimento, um time empreendedor de qualidade e networking qualificado, as chances, assim, de sucesso no negócio prosperar, elas são muito maiores, né, André, foi um prazer, agradeço você aqui o seu tempo, sua disponibilidade, falar aqui com a gente no Digitox, não. Eu que agradeço, Leonardo, Carlos, o pessoal do Digitox, aí, eu acho que foi um prazer, meu, poder falar um pouquinho, poder ter essa troca, poder falar um pouquinho da minha história, dessa jornada, aí, e espero que ajude alguém, aí, algum empreendedor, aí, que tá nessa jornada, que é difícil, é complexa, mas que, com bastante foco, acho que, consegue sair do outro lado, sabe, acho que, basta a gente, a gente ter essa, essa garra, sangue no olho, aí, que o empreendedor tem que ter. sensacional, André, também quero te agradecer, realmente, enriquecedora, essa conversa contigo, com certeza, você está aí, contando tua história, ajudando muitíssima gente, que querem seguir os teus passos, empreender, que está em diferentes etapas, convidamos todo mundo, também, a assistir aí, no nosso canal no YouTube, o Startup Investimentos, que abrancha aí, toda a jornada de investimento, do lado do investidor, e do lado do empreendedor, e como levantar esse capital, convidamos também aí, a fazer o cadastro, na nossa plataforma, e agradecemos mais uma vez, o André, e a Digital, que aí, pela oportunidade, de gerar este espaço, e conseguir ter conversas, que nem é aqui, aí, enriquecedoras, uma última, uma última questão aí, 30 segundos, André, que você recomenda, como leitura, para esses empreendedores? Cara, eu acho que eu vou falar, um livro que eu já mencionei, aqui no início, ali, é o Startup Enxuta, né, acho que é, Eric Ries, isso, acho que, essa, pra mim, foi uma boa bíblia, aí. É uma bíblia, seguindo aí, as dicas do Eric Rie, que você seguiu bastante, inclusive, toda essa jornada, bootstrap, cara, ele tirou o chapéu, parabéns. Sigo até hoje. Legal. É isso aí. Bom prazer, André, muito obrigado novamente, obrigado, Digitalks, pessoal, em breve, uma nova edição aqui, do Digitalks Now, com assuntos ligados à inovação, empreendedorismo, e investimentos, empresas de estágio inicial. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.